O Senhor esteja com todos Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Vós Senhor Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias A mãe porém disse não Ele vai chamar-se João Os outros disseram não existe nenhum parente com esse nome Então fizeram um sinal ao pai Perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o nome dele E todos ficaram admirados No mesmo instante A boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando O que virá a ser este menino De fato a mão do Senhor estava com ele E o menino crescia e se fortalecia em espírito Ele vivia nos lugares desertos Até o dia em que se apresentou publicamente a Israel Palavra da Salvação Glória ao nosso Senhor Queridos irmãos e irmãs Estamos hoje reunidos nesta manhã fúlgida Ou seja, que irara, que exala, que resplandece De sol bonito E nos faz lembrar A Páscoa de nosso Senhor Que nós comemoramos todos os domingos Por aquele motivo que eu já disse Mas vou repetir É que faz bem Comemorar vitórias E faz muito mal Ao contrário A gente só colecionar derrotas Não, não é bom É bom a gente, pois, comemorar todos os domingos A maior das vitórias Que foi a de nosso Senhor sobre a morte Que é aquilo que mais persegue a gente E reunir-nos hoje nesta manhã fúlgida Para celebrarmos a natividade de São Joãozinho São João Batista A liturgia hoje Da primeira leitura ao Evangelho Convida-nos a refletir, pois, sobre a existência A existência Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Porque de modo admirável me formastes E o menino esperado Quando nasce, as pessoas se perguntam O que virá a ser este menino? Esta expectativa Todos, um dia, experimentamos Quando nossa mãe estava grávida Quando nós nascemos Que pensamentos tomavam conta da cabeça De nossa mãe grávida O que ela pensava Quando passava a mão na barriga dela E nós lá dentro Esta pergunta Todos esperam E esperam uma resposta positiva A respeito da curiosidade Sobre quem nós seríamos E a verificação hoje Do que nós estamos fazendo Do que nós estamos sendo Essa vontade de saber Essa vontade de saber de nós Ela também pertence ao coração de Deus Deus, de alguma maneira Também tem expectativas Expectativas A nosso respeito Não vamos pensar Ah, Deus sabe tudo Espera coisas de nós Da liberdade do nosso coração A existência Meus irmãos e irmãs Dom de Deus Eu estava Indo no metrô em Paris Subi um pregador Não identifiquei Qual a seita dele Um pregador daqueles Cara de pau Que apesar Da vida Átea Indiferente Dos parisienses Ele Passou o verbo Dentre várias coisas Que ele disse Falava em francês Ele disse Estou aqui para dizer Coisas que vocês sabem E não sabem Disse várias Realidades Tão importantes E profundas Da vida E uma delas Era a respeito Da existência Nenhum de nós Mereceu E continua a merecer O dom da vida Vocês sabem Que muitas crianças Não são fecundadas E das muitas Que são São abortadas E nós estamos aqui E Deus E as pessoas Aguardam alguma coisa De nós Ele era assim Tão enfático Que geralmente As pessoas Expressam assim Alguma coisa De repulsa De indiferença E todos Aos poucos Iam ao invés Baixando a cabeça Baixando os olhos Porque de fato Se encontravam Na situação Daquelas palavras Nós Não merecemos O dom Da vida A existência É algo Que não depende De nós Deveu-se Deveu-se A operação Dos nossos Pais Papai e mamãe Mas deve-se Também A onisciência Ao poder De Deus Esse houve Favorecimento De nós Estarmos Aqui Vivos Eu já Com 59 E você Com 80 Foi Porque houve Uma graça De Deus A nosso Respeito A pergunta O que virá A ser este Menino Esta menina Esta criança E todos Aguardam Uma expectativa Que seja Favorável Deus mesmo E o seu coração Aguardam isso E o segredo Parece que está Expresso Também aqui Nas palavras Do evangelho De fato A mão do senhor Estava com ele E o menino Crescia E se fortalecia Em espírito Acho Meus irmãos Irmãs Que aqui É que está A diferença Não é só Nós ganharmos A vida Os seres Irracionais Também Ganham A vida E no entanto Não tem Esta consciência Da alteridade Não consegue Encontrar A Deus Reconhecer A Deus A não ser Pegando carona Conosco Quando nós Possibilitamos Isto Que a natureza Que todo criado Reconheça A Deus Sobre todas As coisas Em nós Conosco O nós Criaturas Pensantes Capazes De relacionamento De alteridade De interagir Conosco E com Deus Está no céu A existência A existência É definitivamente Um dom Que nós Não merecemos De maneira Antecipada E muitas Vezes Nos comportamos De não Merecê-la Nem mesmo Agora Que já estamos Mais da metade Dela Por isso Por isso A pergunta Sempre constante Que vai estar No pensamento De Deus Que aguarda De nós É exatamente Isto O que afinal De contas Fará Como viverá Como terminará A vida Deste menino Desta menina Ao mesmo tempo Nos faz pensar Nos outros O que nós Fazemos No sentido Da vida Das pessoas Como nós Colaboramos Como nos Comportamos Como fazemos Acontecer A vida Aquela vida Que originalmente É só De Deus E uma vez Mais repito Nós não Merecíamos Quando o Papa Bento Veio ao Brasil Para participar Da jornada Da juventude E foi recebido Com todo o aparato De chefe De estado Que ele de fato Tem Tinha Aquela altura Que era o Papa Reinante Iniciou sua fala E disse E não mandou dizer Ele mesmo disse Estou aqui Para confirmar A ação De meus irmãos No Episcopado Do Brasil Na luta Pela defesa Da vida A vida Que acontece Desde o momento Do concebimento Até A morte natural Do velhinho Um discurso Claro Contra O aborto Que aquela altura Como ainda hoje É simpática Ao governo Brasileiro Disse E não mandou Ninguém dizer Logo No aeroporto Ainda Defender A vida Do concebimento Até A morte natural Do velhinho Portanto Tudo aquilo Que se refere A defesa Da vida É de nós É para nós Estar Sob A nossa Responsabilidade Missionários Da vida Queridos irmãos e irmãs Estão me ouvindo Aqui No Santuário Da Rainha Da Amazônia Irmãos e irmãs Coligados conosco Pelo Facebook Pela Rádio Web Do Santuário E pela Rede Nazaré Nas suas 40 Retransmissoras Em toda Nossa Região A festa Pois De São Joãozinho Convida-nos Hoje Pois A renovar O nosso Compromisso Com a vida Salmo Responsorial Salmo Responsorial Pegue aí Seu folheto Procure o Salmo Responsorial E vamos dizer Senhor Vós me sondais E conheceis Sabeis Quando me sento Me levanto De longe Penetrais Meus pensamentos Percebeis Quando me deito E quando eu ando Os meus caminhos Vos são Todos conhecidos Fostes Vós Que me formastes Ais entranhas E no seio De minha mãe Vós me tecestes Eu vos louvo E vos dou Graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes Até O mais íntimo Senhor Me conheceis Nenhuma sequer De minhas fibras Ignoráveis Quando eu era Modelado Ocultamente Era formado Nas entranhas Subterrâneas Eu vos louvo E vos dou Graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes De novo O refrão Eu vos louvo E vou Dos graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes Um instante De silêncio E eu venho Eu vos louvo Obrigado.